Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando hoje uma blusa de manga curta, colorida, azul e rosa, um fone branco e aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos lá dar início a nossa aula de número 28 do oitavo ano. Colocando aqui minha apresentação para vocês. E assim como na aula anterior, a gente vai continuar fazendo a revisão aqui. Então vamos lá já iniciar a nossa revisão, dar continuidade na verdade a nossa revisão. Então vamos continuar os nossos estudos por aqui. Na aula anterior a gente estudou sobre o sistema solar, a Terra, a Lua, os movimentos que a Terra e a Lua realizam e agora vamos falar sobre os mecanismos de reprodução, evolução e adaptação de seres vivos. Então primeiro a gente tem que focar nessas três palavrinhas, reprodução, evolução e adaptação. Primeiro vamos ver o que é essa reprodução. Reprodução é um mecanismo natural pelo qual os seres vivos conseguem produzir novos organismos semelhantes a si mesmos. E todos os seres vivos realizam esse processo de reprodução. Então a reprodução é uma condição essencial para a vida. Os animais, as plantas, os fungos, as bactérias, os protozoários, as algas, todos os seres vivos fazem esse processo, realizam esse processo. E a evolução, o que é essa evolução? Muitas vezes a gente quando escuta essa palavra evolução, a gente sempre relaciona a melhoria, mas nem sempre a evolução quer dizer melhoria. Na verdade a palavrinha evolução quer dizer mudança. E essa mudança não é necessariamente sempre positiva. Ela pode ter sido uma mudança melhor ou para pior. E nos dois casos continua sendo evolução. E isso aqui na área das ciências. Essa evolução, ela pode ser definida como processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma pré-existente. Então, quando ocorrem essas variações ao longo do tempo em uma espécie ou em uma população, aí a gente diz que está acontecendo ali a evolução, tá? E o que é essa adaptação? A adaptação refere-se às características dos organismos que os permitem sobreviver e se reproduzir melhor no ambiente do que se eles não tivessem aquela adaptação. Por exemplo, eu coloquei aqui o cacto. O cacto, ele tem uma adaptação muito importante que faz com que ele sobreviva no ambiente que ele está. Os cactos são encontrados geralmente em ambientes muito secos, com escassez de água. E qual é a adaptação que ele possui? É justamente ter esse reservatório interno de água. Então, o cacto, ele consegue reservar a água aqui dentro dele, justamente para conseguir ficar esses longos períodos ali de seca. E tem muitas outras adaptações que os seres vivos possuem, né? Para conseguir sobreviver melhor ali naquele ambiente. O desenvolvimento de flores também é uma outra adaptação. As plantas com flores, elas conseguem se dar melhor ali naquele ambiente do que as plantas que não têm flores. Por quê? Porque a flor é justamente a estrutura reprodutiva das plantas. Não está presente em todas, somente nas plantas angiospermas. E é justamente por isso que essas plantas angiospermas conseguiram conquistar o ambiente terrestre de vez, assim. Porque elas conseguem se reproduzir sem ter a necessidade de estarem próximas à água. As plantas que não têm as flores, muitas delas, como é o caso das briófitas e das pteridófitas, elas ficam muito dependentes da água. Porque é através da água que acontece esse processo de reprodução nessas plantas. Mas no caso das plantas que têm flores, não é necessário água para que haja reprodução. E agora a gente vai ver cada um desses conceitos mais a fundo. Vamos lá. Quanto à reprodução. Os seres vivos, eles podem se reproduzir de duas formas. Ou de forma sexuada ou de forma assexuada. Vamos entender o que é cada um desses. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que ela é mais simples, onde apenas um organismo vai estar envolvido. E não há troca de material genético nem participação de gametas. Gametas, para quem não se lembra, são as células reprodutivas. No caso da nossa espécie, os nossos gametas são o espermatozoide e o ovócito secundário. Então, no caso da reprodução assexuada, não existe a participação nem de espermatozoide nem de ovócito. Um organismo, ele faz um... ele faz... ele realiza um outro mecanismo para se reproduzir. E não existe só um tipo de reprodução assexuada. Existem vários tipos e a gente vai ver eles agora. Então, vamos lá. Esse tipo de reprodução assexuada, ele é comum em organismos que a gente chama unicelulares, que são aqueles que só possuem uma célula, como é o caso dos protozoários, algumas algas e bactérias. Mas também vai poder acontecer em alguns animais, como a gente vai ver mais na frente. Os animais são pluricelulares, mas ainda assim, alguns animais conseguem fazer esse tipo de reprodução que é mais simples, que é reprodução assexuada. Então, aqui estão os exemplos de reprodução assexuada. Pode ser chamado de bipartição, se separidade ou divisão binária. Esses três termos significam a mesma coisa. Tem o segundo tipo, que é o brotamento. O terceiro, que é a fragmentação ou regeneração. Tem a esporulação, a partenogênese e o último, que é a propagação vegetativa. Vamos lá entender o que é essa bipartição, se separidade ou divisão binária. Então, no caso da bipartição, um organismo, ele acaba se dividindo e dando origem a outro, que vai ser geneticamente igual a ele. Esse organismo que está aqui na ilustração é uma planária. A planária é um platamento e ela consegue soltar uma parte do seu corpo e aquela partezinha que soltou dá origem a um novo indivíduo, que vai ser geneticamente igual àquele que originou ele. E a partezinha que foi perdida, ela também se regenera. Então, de um, a gente consegue fazer vários, porque se eu cortar essa planária aqui em dez pedaços, ela vai conseguir originar dez indivíduos geneticamente iguais. Dez clones naturais, né? Aqui a gente tem um segundo exemplo de reprodução assexuada, que é o brotamento. O brotamento é um tipo de reprodução em que novos indivíduos vão ser gerados a partir de brotos no organismo genitor. E esses brotos podem tanto se soltar do genitor, daquilo que deu origem, ou então podem permanecer com ele para o resto da vida. No caso das esponjas marinhas, esses brotos, eles podem se soltar ou não. Se esse broto se desenvolver aqui, ele cair no ambiente, ele vai gerar um novo organismo que vai ser geneticamente igual àquele que deu origem a ele. Não precisa ter células reprodutivas aqui nesse processo. Ele simplesmente desenvolve um broto, esse broto cai na superfície e a partir dali ele vai continuar se reproduzindo. E podem, quando ele não se desgruda, né? Quando ele não se desprende do organismo que gerou ele, aí são os exemplos das colônias que a gente vê, como é o caso dos recifes de corais. Agora tem também a fragmentação ou a regeneração. Um exemplo bem clássico de fragmentação é o caso da estrela do mar. A estrela do mar, ela tem uma capacidade de regeneração muito grande. Isso quer dizer que se eu cortar essa estrela do mar aqui em cinco pedaços diferentes, cada pedaço vai dar origem a uma nova estrela do mar. E aquela que foi quebrada, ela se regenera. Então, isso daqui é também um exemplo de reprodução assexuada. Aí a gente tem a esporulação. A esporulação acontece por meio da formação de esporos, que são células de resistência, estruturas de resistência. Esses esporos, eles conseguem ficar latentes, como se estivessem dormindo no ambiente durante muito tempo. Se o ambiente não estiver favorável para reprodução, ele vai ficar ali quietinho. O esporo vai ficar quietinho, não vai se abrir, não vai surgir novos organismos, vai ficar ali quietinho. Mas quando o ambiente já está mais favorável, tem disponibilidade de alimento e tudo mais, aí esse esporo, ele se abre e aí os novos organismos vão ser formados, vão germinar. Então, como está aqui no slide que eu coloquei para vocês, né? Quando o ambiente está favorável, esses esporos, eles vão germinar e vão formar novos indivíduos. E quem é que se reproduz por esporulação? Os fungos. Aquele mofo que dá no pão, como está aí no exemplo. Ele consegue fazer isso, ele produz os esporos, esses esporos, eles caem no substrato, na superfície, eles se rompem e dão origem a novos organismos, né? E ficam ali. E além dos fungos, as briófitas e as peridófitas também, elas podem realizar esse processo de esporulação para se reproduzir. Tem um outro tipo de reprodução assexuada que é muito interessante, que é a partenogênese. Nesse tipo de reprodução, os animais, esse exemplo de reprodução assexuada, que é a partenogênese, é realizada por alguns animais. E como é que acontece? Ocorre a formação de um embrião a partir de um indivíduo único. Não precisa que ele cruze com outro indivíduo para poder gerar um novo embrião. E esse tipo de reprodução é muito comum entre as abelhas. O que é que acontece com as abelhas? Se a abelha cruzar com o zangão, ela vai formar óvulos, né? Esses óvulos vão ser fecundados pelo zangão e vão dar origem a abelhas operárias ou abelhas rainhas. Mas se por acaso a abelha fizer a partenogênese, desenvolver esse óvulo, esse óvulo gerar um embrião, esse embrião necessariamente vai ser o zangão. Então a partir da rainha, ela consegue gerar por partenogênese os zangões para a colmeia. Só que não é só as abelhas que realizam esse tipo de reprodução. Então tem algumas espécies de peixes, tem alguns anfíbios e também tem alguns répteis que conseguem fazer a partenogênese. E aqui, por fim, o último tipo de reprodução assexuada que é a propagação vegetativa. O que acontece aqui na propagação vegetativa? Então, alguns pedaços de caule e raiz, eles se desenvolvem gemas, se desenvolvem os propágulos. Vocês já devem ter visto uma batata lá na geladeira durante muito tempo, ou então lá na fruteira, uma batata doce ou a batata inglesa mesmo, desenvolver alguns caules, alguns pedacinhos, raminhos a partir dela, né? Como está aqui na imagem. Isso daqui é o que a gente chama de propágulo. Se eu pegar esse propágulo, soltar essa gema, ó, isso aqui é uma gema, aqui tem outra gema, outra aqui, outra aqui. Se eu soltar essa gema e colocar essa estrutura que é o propágulo no substrato, na areia, com nutrientes, eu vou conseguir gerar uma nova planta a partir dali. E esse tipo de propagação, esse tipo de reprodução assexuada é muito comum para quem trabalha com agricultura, né? Que faz o cultivo dessas plantas. Agora, a gente vai entender o que é a reprodução sexuada. O que é essa reprodução sexuada? Na assexuada, a gente não tem participação de gametas, né? Que são as células reprodutivas. Já na reprodução sexuada, obrigatoriamente, eu tenho que ter a participação dos gametas. No caso da nossa espécie, seria o espermatozoide e o ovócito, como está aqui. Então, o que é que acontece na reprodução sexuada? Na reprodução sexuada, a gente vai ter a formação de indivíduos que vão ter características genéticas, tanto do pai, quanto da mãe, né? Porque recebeu esse material genético, metade de cada um. Enquanto na reprodução assexuada, a gente vai ter somente a formação de clones, vão ser organismos geneticamente iguais. E para a natureza, não é bom fazer reprodução assexuada. Porque se, por exemplo, eu tenho ali uma população de clones, e vamos dizer, um inseto. Tem lá um inseto em determinado lugar, e ele só realizou ali, ele formou a população através da reprodução assexuada. Se por acaso vier algum predador para aquele inseto, se um for mais, ou alguma doença, alguma coisa que aconteça ali naquele lugar, se um for muito suscetível, né? Se um for muito sensível àquela doença, provavelmente todos os outros daquela população também vão ser, porque eles têm o mesmo material genético. Eles são geneticamente iguais, eles são clones. Se um for muito sensível a determinada coisa, os outros também vão ter aquela mesma característica. Aí ali a gente vai ter a extinção daquela população. E pode, inclusive, ter a extinção de espécies por causa disso, porque só realizam a reprodução assexuada. Já quando a gente tem, numa população de reprodução, sexuada, a gente tem uma maior variabilidade genética, tem uma maior chance de que, se por acaso acontecer uma praga, uma doença qualquer que afete aquela população, alguns organismos permaneçam vivos, porque alguns vão ter resistência, outros não vão ter, vão acabar morrendo. Mas a gente tem alguma chance de que, pelo menos alguns poucos sobrevivam ali. E depois de falar sobre tudo isso, vamos lá para o nosso Fast Quiz, as nossas perguntinhas aqui rapidinhas. Então já pega o caderno, um pedaço de papel, caneta, lápis e anota as suas respostas aí. Então são quatro perguntinhas aí para vocês. Vamos para a primeira. Evolução é o mesmo que melhoria. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Vamos lá. Já foi 15 segundos. Vamos esperar mais 15 segundos para vocês. Vamos para a próxima. Segunda pergunta. Bactérias não se reproduzem. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? E aí, o que vocês acham? Bactérias não se reproduzem. Quatro segundos. Vamos para a próxima. Organismos com maior capacidade de adaptação apresentam mais chances de sobrevivência. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Já foi 15 segundos. Vamos esperar mais 15. Vamos lá para a última pergunta de hoje. Os seres vivos podem se reproduzir sexuadamente e assexuadamente. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Já foi 15 segundos. Vamos lá para mais 15. Na verdade, não tem mais 15, né? Agora, cinco segundos. Vamos para a correção. Mas antes, eu quero que vocês me contem aqui, ó. Só lembrando, me contem no final quantas questões vocês acertaram, tá? Tô curiosa. Vamos lá. Primeira pergunta. Evolução é o mesmo que melhoria. Essa afirmação é falsa, gente. Eu falei com vocês. Evolução quer dizer mudança. E essa mudança não necessariamente está relacionada com melhoria. Na maioria dos casos, sim. Mas não é uma regra. Na verdade, a palavrinha evolução, na área de ciências, quer dizer mudança. Segunda, bactérias não se reproduzem. Essa afirmação é falsa. Eu falei para vocês que todos os seres vivos se reproduzem. Faz parte do processo natural da vida. E como a bactéria é um ser vivo, obviamente, ela também realiza o processo de reprodução. Vamos para a terceira. Organismos como a capacidade de adaptação apresentam mais chances de sobrevivência. Essa afirmação é super verdadeira. Lembra lá o caso do cacto? Justamente por ele ter aquela adaptação como reservatório de água, ele consegue sobreviver melhor do que as plantas que não tem naquele ambiente. Então, sim, a adaptação aumenta as chances de sobrevivência, com certeza. E por fim, os seres vivos podem se reproduzir sexuadamente e assexuadamente. Essa afirmação também é verdadeira. Existem esses dois tipos de reprodução. Mas tem seres vivos que só se reproduzem sexuadamente. Tem seres vivos que se reproduzem assexuadamente. E tem seres vivos que fazem os dois tipos de reprodução. Então, vai variar de organismo para organismo. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa revisão aqui. Por hoje, nós vamos parar por aqui. Vocês vão ficar com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas. Façam as atividades. Aproveitem esse momento com os professores. E eu vou estar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente já sabe. Nosso encontro está sempre marcado, todas as semanas, por aqui. Então, eu vou ficar por aqui. E vou aguardar vocês até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até mais.